Você vai fazer? Diz aí, Maria, que você vai fazer? Ela vai dar uma furadeira na barata dela 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 Toda vez que eu cheguei A barata não se senta na minha cama Não sei se ele vai se pôr na outra Toda vez que eu cheguei Então, Edinho, esse aí, esse aí A barata está na minha cama Sorvete Diz aí Sorvete Diz aí, Edinho, que você vai fazer? O que que vai fazer? Diz aí, Edinho, que você vai fazer? Ele vai dar uma furadeira na barata dela Ele vai dar uma furadeira na barata dela Ele vai dar uma furadeira na barata dela Aquele apunha? Acabou, né? Toda vez que eu cheguei A barata da minha cama Toda vez que eu cheguei A barata da minha cama Toda vez que eu cheguei Toda vez que eu cheguei A barata da minha cama Isso aí, Janinha, que você vai fazer? Isso aí, Janinha, que você vai fazer? Ela vai dar uma furadeira na barata dela Ela vai dar uma furadeira na barata dela Ela vai dar uma furadeira na barata dela A barata da minha cama Diz aí, Edinho, que você vai fazer? 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 Ele vai dar uma tirada na barata dela Ele vai dar uma tirada na barata dela Malém de mim, o que você vai fazer? Malém de mim, o que você vai fazer? Malém de mim, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Bota praia mas em mim, o que você vai dar uma tirada na barata? Adeus! Ele não tem aquele tirada na barata dela Ele vai dar uma tirada na barata dela Ele vai dar uma tirada na barata dela Ela vai dar uma tirada na barata dela O que é que eu sei que vai me arraba? Fala ai, Gabi Gou! Gabi Gou! O que é que eu sei que vai me arraba? O que é que eu sei que vai me arraba? O que é que eu sei que vai me arraba? Se eu não te aguai, tu acaba? Já aguai um minutinho. Diz aí, mãe, o que você vai fazer? Eu me vou, eu vou. Diz aí, mãe, o que você vai fazer? Diz aí, mãe, o que você vai fazer? Eu vou procurar o que eu vou fazer. Ela vai dar a boca do lado da bareja dela. Ela vai dar a boca do lado da bareja dela. Ela vai dar a boca do lado da bareja dela. Ela vai dar a boca do lado da bareja dela. Ela vai dar a boca do lado da bareja dela. Ela vai dar a boca do lado da bareja dela. Ela vai dar a boca do lado da bareja dela. Ela vai dar a boca do lado da bareja dela. Ela vai dar a boca do lado da bareja dela.